A notícia de uma pane na aeronave da empresa Voipass esta semana repercutiu em toda a imprensa nacional. O avião saiu do aeroporto regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, com destino a Congonhas, em São Paulo. A aeronave do voo 2231 apresentou falhas técnicas após a decolagem. O piloto seguiu os procedimentos de segurança e retornou com o avião para o Vale do Aço. O avião da Voipass recebe os reparos provisórios na pista do aeroporto regional do Vale do Aço, após momentos de tensão no ar. A aeronave apresentou uma pane e precisou retornar para Ipatinga. O avião da Voipass decolou daqui do aeroporto regional do Vale do Aço, por volta das quatro e meia da tarde, com destino a Congonhas, em São Paulo. Cerca de meia hora depois da decolagem, o piloto avisa os passageiros que precisava de retornar para o aeroporto por conta de problemas técnicos na aeronave. Os passageiros que estavam a bordo entraram em pânico por conta da situação. Esse passageiro que estava a bordo conta que todos na aeronave ficaram apreensivos. No momento ficou todo mundo tenso, silêncio dentro da aeronave. Eu estava com quatro amigos, a gente ficava olhando um para o outro e foi quando ele informou que já estava fazendo procedimento de pouso. Só que isso demorou. Eu falei com um amigo meu que estava do lado, o Pedro, eu falei, Pedro, olha aí a altura, porque está demorando, cara, está demorando. E todo mundo apreensivo, foi quando ele pousou, depois de muito tempo já ter informado. Além da tensão no ar, o pouso de emergência também causou pânico e desespero aos passageiros. Foi um pouso bem brusco, ele saiu a pista inteira em alta velocidade, gente com medo, ele não conseguiu parar, mas ele parou, graças a Deus. E quando nós saímos do avião, ficamos sabendo, conversando com alguns funcionários do aeroporto, que na hora todo mundo saiu correndo, por causa do barulho, não estava esperando a aeronave. Ele tentou avisar o aeroporto, só que o pessoal não recebeu o áudio, o rádio, né? Então ele pousou sempre só ao saber e foi um pouso muito rápido, todo mundo assustou, mas graças a Deus deu tudo certo. O medo também tomou conta desse outro passageiro que estava no avião da Voipaz, que seguia de Patinga para São Paulo. Logo no início, tendo comprado a passagem, já ficou um pouco ali daquela tensão, por conta dos incidentes e do acidente recente que a gente viu com a própria companhia. E logo nos primeiros minutos de voo, a gente foi surpreendido com o piloto informando a respeito de uma pane, que deixou a gente bem apreensivo, foi bem desconfortável, tivemos medo, preocupação, demoramos muito a fazer o pouso forçado. E quando fizemos, foi de bastante impacto, realmente correu risco. O próprio aeroporto informou que não estavam esperando algo nessa magnitude. E depois viemos a entender que os flaps da asa entraram em defeito, isso contribui para que quando é feito um pouso, reduza a velocidade para que não só as rodas do avião façam esse trabalho. Então foi um pouso de bastante impacto, trouxe muito medo para a gente. Por meio de nota, a Voipaz Linhas Aéreas informa que no dia 10 de setembro, última terça-feira, o voo 2231 proveniente da cidade de Patinga, com destino a São Paulo, apresentou uma ocorrência técnica. Segundo os procedimentos de segurança, o voo retornou para o aeroporto regional do Vale do Aço. Após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em um voo de traslado, sem passageiros com destino a Congonhas. O avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa. A Voipaz reforça, que atua em um setor altamente regulado, com exigências rigorosas que garantam a segurança das operações das companhias aéreas e segue absolutamente todos os protocolos que atestam a conformidade de seus procedimentos e equipamentos em relação aos padrões mais elevados da aviação internacional. O envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo. Em hipótese alguma, os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores. Todos os passageiros do voo proveniente de Ipatinga, com destino a Congonhas, foram atendidos dentro das normas previstas pela ANAC, na Resolução 400, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos.